Falo pra você que em Manaus, o Instituto de Mobilidade Urbana está fazendo a instalação dos semáforos inteligentes. A tecnologia possibilita o reconhecimento das filas de veículos e o ajuste automático do tempo do sinal. Quem passa pela avenida Humberto Caldeiraro já percebe que a sinalização está diferente. Por aqui, os semáforos inteligentes já estão funcionando. Esse novo equipamento consegue fazer a leitura do fluxo de veículos em uma via movimentada. Isso possibilita que ele ajuste automaticamente o tempo dos semáforos e diminua as retenções no trânsito. Semáforos inteligentes são aqueles semáforos que são compostos de laços virtuais ou laços físicos. Esses laços fazem a leitura do fluxo de veículos e aí eles otimizam o tempo de verde de acordo com a demanda de tráfego. Então, se tiver muitos veículos na caixa, ele vai dando um tempo maior de verde. À medida que os veículos diminuem, ele dá um tempo menor de verde, corta e abre o tempo para a secundária. Esse é mais ou menos o princípio de funcionamento dos semáforos inteligentes que a gente está implantando em Manaus. O trânsito de Manaus é algo que dá dor de cabeça para muitos condutores, principalmente nos horários de pico. Uma das formas de tentar diminuir esse congestionamento será com os semáforos inteligentes. Este especialista explica o que pode ser feito para que esse novo serviço funcione corretamente em uma cidade como Manaus. Não basta ter a iluminação vermelha ou verde, não. O mais importante é que eles estejam sincronizados, que eles possam dar preferência para que o transporte coletivo possa passar, ter uma sequência de várias interseções, que eles estejam localizados em vários corredores exclusivos de ônibus, ou vias que passam ônibus, ou vias de grande fluxo de pedestres, para que a população, para que o pedestre melhore a sua segurança, melhore a fluidez do trânsito. Para ele, algumas avenidas de Manaus merecem prioridade na instalação desses equipamentos. A Constantinio Neri, a Djalma Batista, a Estrada do Aleixo, a Noel Nútles, o V8, a Estrada da Ponta Negra, os principais corredores, eles necessitam que se tenha uma sinalização semafórica sincronizada, que se tenha monitoramento eletrônico para controle de velocidade. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a previsão é que pelo menos 50 dispositivos sejam implementados ou substituam os antigos semáforos nas avenidas da capital. Esses 50 cruzamentos, eles devem ser priorizados, principalmente nas vias que tem tráfego de transporte coletivo. Então, o transporte coletivo, ele tem um GPS, ele ao se aproximar do laço virtual do semáforo, o semáforo faz a leitura e dá a prioridade para esse transporte coletivo.